Olá pra você que nos acompanha no Instagram do Grupo Lance Notícias. Hoje chegou o dia de escolher as soberanas pra Expo FEM 2024. O nosso prefeito está aqui pra dar uma palavrinha. Tudo bom, prefeito? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pelo lance. Chegou a hora, né? Chegou a hora. É o primeiro passo, o primeiro grande passo em alto estilo, que é a escolha das soberanas, rainha e duas princesas, e as recepcionistas. E agora é respirar a Expo FEM, né? A partir desse momento, 70 anos do município, o ano que vem, a vigésima Expo FEM, Expo FEM 2024, no dia do aniversário, então promete muito. E hoje, esse evento brilhante aí com a escolha das nossas soberanas. E nós, ansiosos, como toda a população, pra saber quem serão as soberanas, mas tenho certeza que qualquer uma delas que for a escolhida vai estar representando muito bem o nosso município, né? Já teve um processo seletivo, então essas nove que foram já selecionadas, conta beleza, desenvoltura, postura, conhecimento. Então, com certeza, qualquer uma que vencerá hoje vai representar muito bem o município. E as que não venceram também, nós esperamos elas como recepcionistas. São belas, aprenderam, fizeram os cursos, se prepararam. Então, o Xancherê está de parabéns, porque terá grandes representantes aí pra Expo FEM 2024. Com certeza, o Xancherê vai estar muito bem representado com as recepcionistas e com as soberanas, né? Com certeza, e agora, como já continua, teremos depois o edital dos shows, as pessoas já perguntando quem vai estar, dando sugestões. E é isso, é respirar Expo FEM, é isso que nós precisamos, é mostrar a grandeza de Xancherê, é receber pessoas de fora aqui, fazer com que os nossos empreendedores possam lá divulgar os produtos, e também a interação, o passeio, o pai, o avô com o filho, com o neto, estar lá todas as diversões e todas as atrações que nós estaremos vivendo nos nove dias de Expo FEM. Com certeza, vai ser um evento aí maravilhoso. Prefeito, muito obrigada pelas palavras, e agora vamos ansiosamente esperar pra ver quem vai ser essa verana. Vamos lá, né? Vamos lá, ficar na torcida, que seja um grande evento, porque todos estão preparados. Obrigado a você, obrigado a toda a equipe, ao Lance, por estar prestigiando junto conosco. Você continua nos acompanhando, que já já teremos a escolha das soberanas.